Música Muitas coisas aconteceram e 4 anos se passaram. Scarlett e Iron agora são um lindo casal cinquentão, mais inteirões do que nunca. A mansão continua a mesma, porque a decoração dela sempre fizeram os dois muito felizes. Nosso casal continua fazendo o que eles mais amam. Scarlett e seus vídeos, suas roupas, enquanto Iron continua a pintar os mais belos quadros. Skye participou daquele concurso de beleza 4 anos atrás e ganhou com os vestidos que sua mãe desenhou exclusivamente para ela. Sendo que no dia seguinte a essa premiação, a empresa Dreaming recebeu vários pedidos de vestidos naquele mesmo estilo. E assim ela criou a coleção de Céu de Miss. Por que será? Ao longo desses anos, Richard ganhou uma bolsa na mesma universidade que Skye. E enquanto ela estuda belas artes, ele cursa engenharia e tem um trabalho de meio período. Enquanto nosso Skye sempre tem algum comercial ou um convite para participar de novelas. E logo ela estreará sua primeira série, sendo a vilã. Pois é, vilã. No dia do enterro do avô da Skye há muitos anos atrás, era o aniversário do Richard. Porém, como era um dia triste, ele apenas contou no fim daquela noite, no farol, aonde marcou um encontro com Skye para que eles pudessem conversar, ficar juntos e tentar deixá-la feliz. Depois de Skye ter saído da casa da Lacey, ela foi direto ao encontro dele. Nessa noite, no meio de uma tempestade movidos por vários sentimentos, os dois tiveram sua primeira vez. E no dia seguinte foi o aniversário de 18 anos da Skye. Por mais simples que tivesse sido e cheio dos paparazzis rodeando a sua casa lá do lado de fora, foi algo que a deixou muito feliz. Todos os seus amigos estavam juntos e sabia que a partir dali outras coisas começariam. Stefan, o que será que aconteceu com o menino do cabelo rosa? Ele passou a ser mais confiante em sua vida. Entrou para o grupo dos escoteiros na escola, ama fazer esportes, se tornou um dos alunos mais empenhados e sua empatia foi se destacando, junto com sua alegria que ano após ano foi crescendo, aumentando assim sua confiança. Fez grandes amizades e agora com 17 anos adora tocar piano, guitarra, violão, tudo que foi instrumento ele ama. E através disso tem recebido bastante convites para participar de programas de TV relacionados à música. E todos apoiam suas escolhas e seu cabelo rosa continua sendo sua marca registrada. Com o passar desses anos, muitas notícias saíram sobre a família Eremi Vibueno, já que ter toda essa fama e dinheiro chama a atenção e foi a vida que eles escolheram por amar o que fazem, principalmente Scarlett, que sempre sonhou e correu atrás para ser uma estilista mundialmente conhecida através de seus próprios esforços. E assim ela formou sua linda família, uma grande estilista com uma fama mundial, um pintor incrível conhecido mundialmente também, uma aspirante a grande atriz, um músico super talentoso e seu gênero, que será oficializado daqui a um ano, um futuro engenheiro. Ah, e os nossos animaizinhos estão ótimos. E Sky faz faculdade morando nos alojamentos, mesmo sendo a única famosa por lá. Mas ela não se importa, ela queria ter essa experiência. E assim se encerra a história da nossa família, da nossa roxinha, que foi onde tudo começou. Enfim, adeus família mais colorida dessa vida, adeus minha roxinha. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.